Olá, eu sou Maipo Jika, que hoje farei uma franja inspirada no estilo coreano. Se puder, já se inscreva no canal para ter mais conteúdo como este. O bom desta franja é que quando ela cresce, por ser desfiada, ela continua com uma aparência bem bonita. Também é possível jogar para trás como uma opção sem a franja. Outra vantagem é que você pode usar para o lado ou dividida ao meio, o que dá muita versatilidade para usá-la. Por isso, ela é uma das minhas queridinhas. Este é um modelo de franja já crescida, mas como ela me incomoda neste tamanho, eu vou deixá-la mais curta. Preste atenção em como eu a corto. Você vai fazer um triângulo que vai da parte central até dois pontos na frente, na altura da parte arqueada da sua sobrancelha. Você pode escolher o quanto de cabelo quer na franja, de acordo com a altura deste triângulo. Muita gente faz um triângulo menor na parte do meio. Eu já usei assim e vi que fica com cabelo grande no meio da franja. Então eu faço assim. Faço duas setas centralizadas para baixo. Eu peguei um pouco mais de cabelo porque queria uma franja um pouco mais cheinha. Você mede mais ou menos o quanto quer a altura da sua franja. Melhor deixá-la mais para longa e cortar mais depois, se sentir necessidade. Porque normalmente a franja sobe bem depois de cortada. Após cortar da parte do meio, você penteia o restante da franja para frente. E faz este formato com as mãos, como um arco. Vai ser isso que você vai seguir para cortar. Sempre vai penteando e cortando para ficar naquele formato que você fez com as mãos. Vai cortando aos poucos e penteando. É bom ir aos pouquinhos para não correr risco de errar. É bom ir aos poucos e penteando. Para ela ficar bem bonitinha, pode-se usar uma chapinha ou um bob para ela ficar curvadinha. Eu estou cheia de cabelo no rosto, mas dá para ver como a franja fica boa cortada nesse jeito. Eu uso muito esta franja porque ela tem um aspecto bem natural. É leve e ao mesmo tempo é despojada. Se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal também. Super beijo e até a próxima. Matané!